O princípio da insignificância. Quais são os requisitos? Ofensividade mínima da conduta. Mínimo. Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social. Ausência de periculosidade social. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica provocada, próxima a zero, inexpressivo. Os efeitos da aplicação do princípio. Ele afasta a atipicidade penal. O ato não é crime, resulta na absorção do réu, não apenas na diminuição da pena. Aplicável para a dívida tributária até 20 mil, também usado para o direito penal nesse limite de 20 mil. Crimes tributários admitem a aplicação do princípio da insignificância, inclusive o crime de descaminho. Posse de munição sem arma, se a pessoa não faz parte de uma organização criminosa, também aplica-se o princípio da insignificância. O porte para uso de drogas. Para uso, não é tráfico. O porte para uso de drogas tem aplicação do princípio da insignificância. É aplicável. É aplicável o princípio da insignificância no direito militar. É aplicável o princípio da insignificância no direito ambiental. Agora, onde não é aplicável, em primeiro lugar, onde existir violência ou grave ameaça à pessoa, não é aplicável. Não se aplica o princípio da insignificância. Por exemplo, para o crime de roubo, extorsão, extorsão, mediante sequestro, entre outros. Quando existir violência ou grave ameaça, não se aplica no furto qualificado. No furto qualificado não se aplica. Só lembrando, a qualificadora do furto é aquele que ocorre com destruição, arrompimento de obstáculo, abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza, emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas. Não aplicável o princípio da insignificância no crime de furto qualificado. Não aplicável o crime contra a relação, ou no âmbito da relação com as mulheres, no âmbito doméstico, leia-se, lei Maria da Penha, não é aplicável o princípio da insignificância. Todos esses são entendimentos do STJ. Não é aplicável na transmissão clandestina de internet, para o Explorer, para poder contextualizar. Não é aplicável. É muito grave transmissão clandestina. Está em vermelho. No tráfico de drogas, não é aplicável. É punível. Não tem princípio de insignificância aplicável no crime de tráfico de drogas. No uso de drogas individual, pode ser aplicável. No tráfico de drogas, não. Não é aplicável o princípio da insignificância em crimes praticados contra a administração pública. É muito sério. É sempre significante. Qualquer crime praticado contra a administração pública. O estelionato também contra a administração pública, se encaixa nesse rol de crimes, também não se aplica para o estelionato contra a administração pública o princípio da insignificância. Na residência de crime dolosos, não é aplicável o precedente do STJ. Precedente do STJ. Inclusive, estendido a crimes. Se for residente, não tem direito à aplicação do princípio da insignificância. Para residente, não tem amenização nesse sentido. A falsificação de moeda não se aplica o princípio da insignificância. Nem se for para uma moeda de 50 centavos. Porque o bem público está sendo violado. Não é insignificante falsificar moeda. Essa tentativa de furto de suplemento alimentar não é insignificante. Porque o suplemento não é uma comida. Não é um crime de bagatela. Onde o cara pode estar lá furtando um macarrão para comer com seus filhos. Então, suplemento alimentar já é um luxo. Razão pela qual o STJ entendeu que a tentativa, inclusive, de furto de suplemento alimentar não é aplicável para essa tentativa, para esse crime, o princípio da insignificância. Pesca com redes para fins comerciais também não admite a aplicação do princípio da insignificância. Para apropriação indébita previdenciária, tem uma divergência entre STJ e STF. O STJ admite a aplicação do princípio da insignificância para o crime de apropriação indébita previdenciária. O Supremo não. Vale lembrar. Fato típico para o direito penal vem da tipicidade formal. Por exemplo, subtrair coisa móvel alheia para si. Ou seja, a tipicidade formal vem da previsão expressa em lei, a formalidade da lei. A tipicidade material, ela vem da lesão ocorrida, ou seja, precisa ser significante, senão o fato será insignificante. E o fato será atípico e afasta o crime no caso de aplicabilidade do princípio da insignificância. Então, espero ter exaurido o tema. Eu vou acender aqui o mapa todo e aí vou dar uma passada para que esse paralelo de um lado e de outro é muito interessante para fixação. Então, para que a gente possa ir de um lado e de outro, o que está verde é onde é aplicável o princípio da insignificância e onde é vermelho não é aplicável o princípio da insignificância. Então, é aplicável. Repetindo para gravar, para a dívida tributária até 20 mil. Crime de descaminho, posto de munição sem armas, pessoa não faz parte de organização criminosa, aplicável. Porto para uso de drogas, aplicável. No direito penal, aplicável. No direito ambiental, aplicável. Já não é aplicável, é punível. Não tem aplicação do princípio de insignificância. Quando o crime for praticado na presença de violência ou grave ameaça, furto qualificado, crimes da Lei Maria da Penha, transmissão clandestina da internet não se aplica, tráfico de drogas é punível. Não tem brecha para aplicar o princípio da insignificância. Crimes contra a administração pública, não tem também abertura, não pode ser aplicado o princípio da insignificância. Residência de crime também não é aplicado o princípio da insignificância. Falsificação de moeda, do mesmo modo. Tentativa, tentativa, vou repetir. De furto de suplemento alimentar, não se aplica. Pesca correntes para fins comerciais. Afasta, é punível. Então, fica aí registrado esse mapa que é questão certa de concurso. Muito cobrado. Grande abraço a todos.